Obrigada. Boa tarde a todos. Hoje, muito obrigada por terem vindo à casa. Nosso trabalho hoje o dia, né? Tivemos um final de semana a mais. Então estamos aqui para fazer o nosso trabalho. Mas ao mesmo tempo a nossa festa de todos os atendimentos. Todos os atendimentos é uma festa para nós. Porque nós viemos encontrar com todos os amigos, com todos os irmãos que aqui se encontram. E nós também, todo o nosso clã, também vem a encontrar, a nos encontrar aqui. Nesses dias de atendimento. E aguardando e esperando que todos vocês compreendam profundamente qual é o nosso trabalho. Algumas pessoas não compreendem, não é? Por que bailamos? Por que os médiuns precisam se vestir dessa forma? Mas nós pedimos. Porque nós também gostamos de relembrar o que já vivemos. E porque para vocês também é mais bonito. É mais interessante. E nós conseguimos ficar iguais. Vocês conseguem ter empatia por todos nós. E essa empatia que nos leva ao amor fraterno. O que é o amor fraterno? É aquele amor que é tão grande. Que você faz tudo por pessoas que você mal conhece. Como se fosse para o seu próprio irmão. Como se fosse seu próprio filho. Como se fosse um amigo muito querido. Por isso nós criamos o clã universal do amor fraterno. Porque o amor fraterno é aquele que não olha para quem. Não olha o que é. Ele simplesmente vive entre nós. O amor fraterno é aquele que nos dá a empatia a tudo e a todos. Aquele que nós nos colocamos no lugar do outro. Sempre. Indiferente se nós conhecemos o outro ou não. Nós vamos sempre nos colocar no lugar do outro. Se estamos cuidando de uma fila. Nós não vamos brigar. Nem ficar tratando mal o nosso colega que também está arrumando a fila. E nem vamos brigar com a pessoa que chegou nervosa. E quer ser atendida imediatamente. Nós vamos explicar. O porquê ela tem que esperar. O porquê precisa aguardar. Não é? E porquê nós damos senhas. E vamos entender o motivo dela. E vice-versa. A empatia faz com que nós, mesmo cansados, malheridos, estamos na recepção, estamos fazendo a limpeza. E mesmo muito cansados, ainda temos um sorriso. Um bom dia, seja bem-vindo para aquela pessoa que está entrando. Mesmo que esta pessoa esteja no ápice da prepotência, do desamor. Mas ela precisa ser bem recebida. Porque aqui é o templo espiritual Maria Santíssima. Aquele que abre os braços para todas as pessoas. Porque nós, que estamos aqui, precisamos mostrar para as pessoas como elas devem agir. Não só num templo, numa igreja, num centro. Mas como ela deve agir diariamente no seu dia a dia. Não é uma frase aleatória. O que diz, que amor gera amor. Não é. É verdade. Jesus já nos deixou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Porque só o amor constrói. Só o amor faz com que tudo mude. Por isso estamos falando do amor fraterno. Do amor que não vai medir esforços para que a outra pessoa fique bem. No amor, mesmo quando vemos uma coisa, alguma coisa, ou precisamos falar alguma coisa que vai... Que não vai ser boa para a outra ouvir. Que não é agradável aos ouvidos de alguém. Nós procuramos a melhor maneira de falar. Procuramos ser gentis. Da mesma maneira que nós queremos ser tratados com gentileza. Porque é muito fácil pedir igualdade, pedir gentilezas, dizer que... Bater no peito e dizer que estamos sendo massacrados, ofendidos. Mas esquecemos, muitos esquecem que eles também têm que fazer isso. Gandhi, em busca da paz, fez, e ninguém entendeu na época, uma muralha de pessoas. Eles vinham... Os guardas batiam nessas pessoas. E essas pessoas não levantavam um dedo. Quando caíam de machucados, saíam dessa muralha e outros tomavam a frente. Eles vinham novamente, batiam de novo. Eles tornavam e voltavam outro grupo para frente. Porque isso foi como eles demonstraram... Que eles não vieram para brigar. Que eles realmente, na íntegra, estavam falando da paz. Da paz. Sem a violência. Não a violência. Porque é muito fácil. Falar não a violência. E bater no seu vizinho que está com o som alto. Falar não a violência. Criar leis para que as mulheres não sejam espancadas. Os homens também. As crianças. E dentro da sua casa, você bater no seu filho. Você bater na sua mulher. Ou a mulher também bater nos filhos ou no próprio marido. É muito fácil. É muito fácil falar. É muito fácil ensinar. Nós precisamos estudar, ler e passar para frente o conhecimento básico da sua leitura, dos seus estudos. Mas e o ensinamento práticos? Vejam que muitos, muitos mesmo, querem ser médiums, né? Às vezes. Eu quero saber se vocês estão aptos a ser médiums. Porque quando se começa esse trabalho, vão receber muitas críticas. Vão olhar para você e falar tantas coisas. Vão questionar os seus ensinamentos. Vão questionar a sua palavra. Vão questionar a sua vestimenta, o seu lugar. Vão questionar tudo. Vocês estão preparados? Então, é o estudo. É essa força do amor fraterno. Essa reforma íntima. É que cria indivíduos fortes. Pessoas fortes. Pessoas com um espírito de trabalho, de luta. Que não vai se deixar levar pela treva. Quando alguém chegar e colocar dúvidas no seu trabalho, na sua colocação. No que você tem para falar e para fazer. Você vai dizer. E vai pensar. Eu fiz o meu melhor. Eu sei o que eu estou fazendo. E com toda a humildade, você vai ouvir. A pessoa. Mas sem discutir. Se achar que tem uma dúvida, vamos estudar. Isso, eu falei médios. Mas isso serve para todas as profissões do mundo. Para tudo. Você precisa estudar, mas você precisa saber realmente o que quer da sua vida. Não sair só perguntando. O que eu devo fazer. Como é que eu faço. Como é que eu ajo. É. Não. Mas você precisa ouvir. As sugestões de tratamento. As sugestões de tratamento espiritual, material. Quando você está no médico, você vai ao hospital, pede a sugestão. Vai para o médico porque você está passando por um problema. Ele vai te dizer o tratamento. Aí você sai de lá e fala. Eu nem vou fazer. Ele está errado. Nossa, isso aqui não tem nada. Essa dor aqui não tem nada a ver com o que ele falou. Não. Você vai buscar. Ou se tratar, fazer o que ele está pedindo. Ou se você tem dúvida, você vai buscar um lugar no qual você acredita. A mesma coisa é para espiritual. Você tem que achar o lugar onde você acredita. E quando você acreditar, você tem que vibrar a favor. Crer. Ter fé. Muitas pessoas tiveram fé no Cristo quando ele passou. Muitas. E outras, muitas pessoas acreditaram, mas preferiram não ver. E outras não aprenderam nada. Nós vemos um caminhar do Cristo. Muitos espíritos vêm nesse caminhar com o Cristo. Que machuca as pessoas. Ou no seu rastro. Estamos sempre, sempre, sempre pensando no que é melhor. Para todos esses irmãos, amigos. Irmãos, amigos que temos. Somos todos irmãos. Uma religião, uma profissão que machuca as pessoas. Que não acreditam na fé das pessoas. Que é da lei, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É muito difícil de ser levada a sério. O primeiro lugar, a primeira coisa. Tudo que nós ouvimos, temos que colocar no nosso coração. E colocarmos em prática. Mas sem questionamentos. Sem sair pensando. Foi para mim, estou chateada. Ah, não vou mais ao templo. Ah, não quero mais saber dessa igreja. E falou aquilo tudo. Tenho certeza que foi para mim. Então, se tem certeza que foi para você. Vamos fazer a reforma íntima. E vamos somar. Se nós sabemos criticar os outros. Se nós sabemos criticar um professor. Se nós sabemos criticar um político. Se nós soubermos criticar todos os tipos de profissionais que existem no mundo. É sinal de que nós sabemos tudo. Só pode falar mal. Nem pode na realidade. Mas só pode dar algum palpite e criticar. Quem pode dar uma sugestão melhor. E se o que aquele profissional. Ou aquele religioso está fazendo. Não for do seu agrado. Estude. E debata. E converse. Às vezes ele não sabe o que está fazendo. Assim. Como a maioria. Dos espíritos que estão encarnados na terra. O fez. Quando crucificaram a Jesus. E ele. Disse ao pai. Perdoem-nos. Eles não sabem o que estão fazendo. E até hoje. Muitos. Vivem a crucificar. Vários cristos. Porque simplesmente. Não entendem. Não entendem. O que cada ser humano. Veio fazer aqui. Todos. Que reencarnam. Absolutamente. Todos. 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 Que estão reencarnados. Tem um propósito nessa vida. Não vamos tirar o propósito dessas pessoas. Ajudem os jovens. Ajudem os jovens. Tenham uma boa palavra. A todas as pessoas que estão tentando fazer o bem. Se deem. Um pouquinho da dúvida. Estudem sempre. Não façam nada por fazer. Nada. Creiam. Nunca percam a sua fé. Por nada. Nem por ninguém. Creiam no Cristo. Creiam em Deus. Deus está ao seu lado. Cristo. Maria Santíssima. Esses espíritos estão sempre do nosso lado. Sejam no plano espiritual. No plano material. Em qualquer lugar do universo. Esses espíritos estão sempre a nos iluminar. Aproveitem esse amor. E não virem ovoides. Não fiquem estacionados no teu desenvolvimento espiritual. Cresçam. E nos ajudem a melhorar. Todos os seres humanos. Que aqui estão. Espero que todos vocês. Compreendam. Sempre nossas palavras de amor. De carinho. E entendam. Que nós. Estamos aqui. Para ajudar a todos. Não tomem. Atitudes drásticas. Antes de falar com alguém. Não se matem. Não percam uma oportunidade de vida. Não percam uma oportunidade. De estar. Em paz. Com você. Com as pessoas que foram colocadas ao seu redor. Não percam uma oportunidade. De viver. Tudo o que você tem que viver. O que você tem que viver. O que você tem que viver. Os jovens. Eles querem acabar. Com o problema muito rápido. E acham mesmo. Eles acreditam mesmo. Que o suicídio. É a solução. E não é. É. É apenas. O começo. De uma nova jornada. De um peso. Que você vai carregar. Essa morte. Por alguns anos. E nós. Estaremos. Ajudando a todos. Mas. E para vocês. Nos enxergarem. Assim como levou 250 anos. Para Ramírez me ver. No umbral. Por causa da violência. Por causa da vingança. Levou 250 anos. Para enxergar somente os meus olhos. Imaginem a vocês. Que perdem a vida. Que tiram a vida. De outras pessoas. A cada um. Meus queridos. De acordo. Com suas obras. Isso. É um fato. Que infelizmente. Nós não conseguimos mudar. E olha que nós queremos. Às vezes. Muito mudar. Mas. Nós só conseguimos. Caminhar ao lado. De cada um. Que comete um ato. Ruim. Nessa vida. Mas. Atente-se. Mesmo nessas condições. Ninguém. Nunca está sozinho. Nunca. Agradeço. A atenção de todos vocês. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Pessoal. Obrigado. Pessoal. Gostaram da mensagem? Então. Clica aí no gostei. No like. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Que você vai receber. Todo dia. Uma mensagem nova. Vindo lá do mundo espiritual. Para o seu coração. Esse é o nosso canal. Gostou? Gostei. Compartilhou? Compartilhei. Se inscreveu? Eu me inscrevi. Eu recebo. Faz a sua parte.